A CIDADE NO BRASIL 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 Por exemplo, na sua área em psiquiatria Você seria um viciado em psiquiatria E tem pessoas que são viciadas em atividade Ou seja, exemplificando no seu caso Você seria um psiquiatra Mas em casa você seria, sei lá, marceneiro compulsivo Você seria um viciado em trabalho E não consegue tirar férias Então, aí tem que fazer uma diferença Entre trabalho e hobby Por exemplo, eu sou psiquiatra durante a semana Eu sou médico e tal E fim de semana eu tenho os meus hobbies Eu gosto de mexer em música Em filmes Gravar, regravar Assistir Gosto de trabalhar em madeira Serrar madeira Preparar madeira pra lareira Enfim Mas isso pra mim é uma atividade prazerosa Algumas pessoas não Elas não conseguem desfrutar de nenhum tipo de hobby Nenhum tipo de lazer Então, elas ou arranjam dentro de casa Ou elas vão para o escritório Entendeu? Pode ter o computador em casa Mas elas vão para o escritório Porque lá tem o ar do trabalho Em casa, poderia confundir com lazer Ou então, quando sai de férias com a família Está com o celular ligado Celular ligado Então, se ele tem uma indústria Ele sai de manhã e vai lá para a indústria Anda, anda, anda a indústria Mexe aqui, mexe ali Depois volta para casa Enfim Então, há uma diferença Porque existe, inclusive, um dito filosófico É o seguinte Se você escolher bem o seu trabalho Você nunca vai precisar trabalhar Ou seja Se o trabalho realmente ele está Você está bem entrosado nele Você tira prazer dele Então, aquilo é lazer Você durante a semana Você está em atitude de lazer Trabalhando E aí, fim de semana Você relaxa com outras coisas Inúmeras coisas Doutor Cléber Quais são as consequências Que isso pode trazer Para a saúde do indivíduo Já que ele é, vamos chamar Um compulsivo Então, vamos de novo Fazer uma diferenciação Do indivíduo que faz isso De forma compulsiva O que significa o compulsivo? Significa que ele faz Alguma coisa Que não necessariamente É a escolha dele Porque a compulsão É alguma coisa dentro de você Que te obriga A uma determinada atitude A uma determinada ação Por exemplo, lavar as mãos O sujeito fala É bobagem, acabei de lavar a mão Mas eu não consigo Tenho que lavar de novo E lava 10, 15, 20 vezes A mesma coisa aplicada ao trabalho É sinônimo de sofrimento De tensão Então, esses indivíduos Eles vão ter Vão ser hipertensos Ou vão ter úlcera Ou vão ter a tal Do síndrome do colo irritado E assim por diante Vão ter manifestações somáticas Tipo cefaleia Doenças frequentes E assim por diante Por quê? Porque a compulsão Está ligada à tensão Uma tensão que já existe Que ele precisa descarregar E a própria compulsão Gera tensão Porque o indivíduo fala Pô, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar em casa Eu devia estar na praia Pô, eu tenho minha moto Podia sair esse fim de semana Não, ele está lá Então, isso aí Causa muito dano Mas se o indivíduo faz isso Num sentido de prazer De satisfação Tem um amigo Que é administrador do hospital Lá em Belo Horizonte E ele é motociclista Meu companheiro Então, o que ele faz? Ele sai para dar uma volta Em Belo Horizonte Passeia com a moto dele Vai para todo lado Aí ele para no hospital Dá uma volta No hospital inteirinho Cumprimentando o pessoal Olhando, está tudo Pega a moto dele Vai embora Ele fala que isso é Prazeroso para ele Então, isso não causa mal nenhum Não causa dano Mas, não sendo prazeroso Como as pessoas podem fazer Vamos dizer Para se libertar dessa situação Existe saída para isso? Olha, existe Ele vai ter que de alguma maneira Transformar essa atividade de trabalho Em algo prazeroso Por exemplo Escolhendo alguns tipos de trabalho Que sejam prazerosos Um hobby Um hobby Exatamente O hobby é a maior solução Para esses indivíduos Que têm uma inquietação Que têm uma ansiedade Que têm as pernas inquietas Que é uma síndrome hoje Que existe Pernas inquietas As pernas não conseguem parar Então As mãos também, né? Ou indivíduos hiperativos Que a hiperatividade Não é uma coisa de criança É uma coisa de adulto também Então, quando o indivíduo Tiver esse tipo de coisa Ele tem que ter consciência disso E aí ele vai buscar atividades Que sejam prazerosas E que sirvam de trabalho também Dentro de casa Sempre tem muitas coisas Pra serem arrumadas Não só do ponto de vista pessoal Mas do ponto de vista geral da casa É uma porta É um guarda-roupa É uma gaveta Enfim Ele pode se voltar pra isso Ou outras atividades, né? Hoje em dia Com a tecnologia O que você tem de possibilidade De lazer dentro de casa É uma enormidade, né? Até mesmo exercício físico, né? Exercício físico Você não precisa ter uma academia Dentro de casa Você pode ficar correndo Ao redor da sua casa Você pode subir e descer uma escada Enfim O computador Filmes hoje De toda a natureza Livros Enfim É possível um indivíduo Hoje ter Várias atividades Dentro de casa Num fim de semana Por exemplo Um dia chuvoso Muitas pessoas Ficam absolutamente Neurotizadas Num dia chuvoso Desespera Desespera Que eu faço Não tenho o que fazer Poxa Dentro de casa Tem uma enormidade Vai pra cozinha Vai ler Vai ler Ok Doutor Kleber Bom As dicas são essas Está aí As dicas do doutor Kleber Porque senão Pode acontecer Como ele está sugerindo aqui Hipertenso Dois de cabeça Síndrome de colo irritado Como chama? Gastrite Úlcera E por aí vai E as vezes Até problemas Dentro da família Porque você começa A ficar isolado Do resto da família Isso é um outro Problema seríssimo Grandes Grandes empresários Ou pessoas Que tem esse tipo De atividade Quase sempre Há um afastamento Muito grande Da família E os filhos E a esposa Reclamam muito disso Depois pergunta Para si mesmo O que é que eu fiz Onde eu fui Onde eu errei Eu fiz tudo Pelos meus filhos Trabalhava Feito um louco E aí está a explicação Doutor Kleber Muito obrigado Nós vamos voltar a esse assunto Mais lá para frente Muito bom É muito legal E aí